A MUNA PRESIDENTE DA REPUBLICA Atença e símbolo da Unidade Nacional A MUNA PRESIDENTE DA REPUBLICA Aperta ou briga a todos Atenção do Estado Se a atua e a alas Podes costumar a não ser que nada A não ser A não ser A não ser A MUNA PRESIDENTE DA REPUBLICA A TEMGINE A MUNA encer hugely A MUNA Em menos A MUNA Ais A kudidani Atu povo mori sapate Poho rei fatumea Jumalai tilumaan Suai mau katar fatului Biba lere anantimo Maha hitam mutu Nih omgida larangida Poho taba nomor walu Nih ima klere anantimo Maha hitam mutu Nia nidang laranginjai Harukuk lere anak bimbo Mambungot lere anak bimbo Laihawasang atu fahe Nia hakara kodidangani Hatukumu morisak mate Boreng fatu mea Jumalai di rumah Suwai mau katan fatu luwi Bi balere anak tido Maha ingi tangamutu Nia nidang laranginjai Maha ingi tangamutu Maha ingi tangamutu Maha ingi tangamutu Nia nidang laranginjai Maha ingi tangamutu Nia nidang laranginjai Potapa nomor walu Nih makliri anak bimbo Potapa nomor walu Nih makliri anak bimbo Maha ingi tangamutu Nih makliri anak bimbo Maha ingi tangamutu Maha ingi tangamutu Maha ingi tangamutu Maha ingi tangamutu Legenda Adriana Zanotto